Bom gente, voltamos agora para falar sobre a Barroca Zona Sul, terceira agremiação a passar aqui no São Paulo do Aibir, na primeira noite, nesse início, no grupo especial, que teve como enredo Boicurus, uma tribo indígena da região do Mato Grosso. Bom, eu vou fazer só um breve comentário. A chuva prejudicou muito e muito o desligo da Barroca. O Eduardo Caetano, momento que tem uma baita de uma fumaça aqui atrás da gente. Fale para a gente, daqui a pouco eu falo com o tempo, se a fumaça permitir, eu vou falar o tempo no final do desfile. Fale o que você achou da parte plástica da Barroca Zona Sul e o que a chuva acabou prejudicando essa parte do desfile. Realmente uma judiação do que aconteceu aqui no desfile da Barroca Zona Sul. A chuva caiu pompiosamente, entendeu? Ela apertou com 32 minutos, ela apertou muito. Não, então, eu estava justamente na frente do primeiro casal, logo depois do carro abrir alas. Monalisa e Marquinhos. Exatamente. E realmente, mesmo com a chuva, belíssima apresentação. A Monalisa é suspeita, falar da Monalisa, porque eu conheço a Monalisa desde criança. E, uma vez mais, aumenta o talento. E o Marquinhos, olha só, conheci o Marquinhos na sala em 2000. No primeiro ano de carnaval, ele era meu mestre de sala. Segundo, terceiro, alguma coisa assim. Que coisa. Infelizmente, o vento, porque foi na hora que começou a pancada mesmo, né? Começou a ventar, e muito, muito. Eu vi que a Monalisa teve um pouco de dificuldade ali, de segurar o pavilhão. Espero que não tenha prejudicado muito. Mas eu tenho medo... Eu vi dois movimentos, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Tá, eu tenho medo de conseguir... Então, eu acredito que foi pelo fato, né? De ser sido um fator natural. Eu acho até também que o avaliador leva um pouco isso em consideração. Que bom. Ele tem que se levar nesse sentido, né? Porque já estava muito úmido o chão, um vento absurdo. Foi um desafio manter o pavilhão. Realmente, realmente. Eu estava aqui na beira da pista. Agora eu vejo... O meu campo de visão, gente, era um pouco que eu estou aqui na torre. Oito, nove? Já era já a parte bem para trás, eu não consegui ver. Tive a impressão até do pavilhão quase bater na Monalisa ali em algum momento. Por causa do vento. E eu estava bem na grade. E aí eu olhava para a cabeça da avenida, né? Lá para a continuidade no fundo. Eu não via a escola. Eu não enxergava a escola. De tanta água. De tanta água que caía. O último carro a gente não conseguia ver. Entendeu? Mas vamos lá. As alegorias bem coloridas, tá? Eu não vou falar de aproveitamento de materiais. Eu não vou falar da adequação, porque realmente foi muito prejudicado. Entendeu? Mas algumas sacadas que teve aí. Uma das sacadas foi uma alegoria que trazia a Guerra do Paraguai. Que no qual tinha os guerrilheiros em cima, nitidamente, com roupa de guerrilheiro e cabeça afro, representando os negros. E do outro lado do carro eu conseguia enxergar pelo fundinho, que eram indígenas. Entendeu? Sim. Então, foi muito bacana também. E o carro do desmatamento, entendeu? Que no Distrito Acesso 2, nós tivemos essa mesma concepção visual. Que o carro começa, então, assim, com a flórica, a fauna, com as florestas, entendeu? Intactas. E depois, com a mão do homem, conseguiu desmatar, provocando queimadas. E prejudicando, assim, toda a nossa biodiversidade. Tá? Uma coisa que vai lembrar, a escola, para ter aí a concepção visual de leitura do enredo, usou muito apelo de imagens. Eu identifiquei umas 4 ou 5 alas com imagens para poder identificar qual era a proposta da leitura do enredo. E muitas fantasias prejudicadas devido à chuva. Muita pluma. Inclusive, fantasias arrastando no chão, né? Porque você perde o efeito visual, você atira o peso, o tecido acaba arrastando no chão, entendeu? Perdeu o volume. Perdeu o volumetria, exatamente. A pena, a pena. Assim, a grande parte completar, daqui a pouco eu vou fazer minhas pêlulas. A chuva, ela fez efeitos em muitos quesitos da escola. Vou começar pela Mona Lisa e pelo Marquinhos. Aliás, até uma alegria falar da Mona Lisa, porque eu fui diretor dela no último Carnaval na MUM. Eu era o diretor responsável pelos casais. A Mona Lisa, um talento nato. O Marquinhos trabalhei com ele na Rosas de Ouro. É um casal que eu tinha grande expectativa pra que desse certo. Eu também, porque são dois... É um casal muito técnico. Isso. Muito, muito técnico. Sim. Mas, especialmente aqui, a gente tá perto da Torre 8, que tem quase todos... É o último jurado de casal. A gente tem quase todos os quesitos aqui. Foi muito prejudicado, porque o vento pegou. E o que acontece? Até pra explicar. A escola tava realizando a manobra de recuo. A entrada no recuo da bateria e, pela montagem, o casal ficou muito tempo exposto aqui, nesse momento. Eu tentei ver a manobra de recuo pela televisão, que a gente tem um apoio de TV aqui. Eu acho que ficou no limite do espaço técnico. Se o meu olho não me trai, quem estiver vendo pela TV pode até confirmar ou não. Mas, pra mim, ficou no limite ali do espaço técnico. Mas, a escola diminui o andamento pra fazer essa manobra. E, com isso, o casal fica exposto. E foi bem na hora da chuva. Por duas vezes, eu senti um ponto que é na pegada do pavilhão do Marquinhos pra estender, pra desfraudar. Foi prejudicado ali. Um segundo ponto, dizendo que a Barroca encerra agora seu desfile com uma hora e dois, Gui? Uma hora e três e trinta e seis segundos. Tá. Então, prejudica esse movimento. Segundo ponto onde a chuva prejudicou bastante. Na harmonia. Eu digo na harmonia. No canto dos componentes, que é muito prejudicado. A gente viu muito. A chuva foram, assim, acho que quinze ou vinte minutos de chuva muito intensa. Mas que prejudicou. E era o momento que a escola estava inteira na avenida. Quinze minutos. Quinze minutos de chuva muito forte. Então, isso prejudicou muito. A gente percebia que o componente não conseguia cantar. Eu já passei por duas dessas chuvas no AIMB e sei como é difícil até você conseguir andar. Ainda mais você cantar, manter o vigor e cantar. Então, esse é o primeiro ponto. Prejudicou bastante. Segundo, e aí entra o trabalho da harmonia, da direção de harmonia da escola. Porque o que acontece? Normalmente, os diretores de harmonia se comunicam por rádio, comunicadores, com fones de ouvido, mais ou menos como esse. E na chuva, normalmente, você perde o sinal. Aliás, aqui, não sei se o pessoal de casa sabe, já é uma loteria para o rádio funcionar. Porque a gente está muito perto de um aeroporto. É o campo de Marte. Inclusive, a gente normalmente aluga esses rádios com o pessoal do campo de Marte. Olha só. É. Devendo e aprendendo. E aí, é uma loteria. Pode ser que não funcione, porque tem alguma interferência. A gente tem o sinal da TV Globo, que está aqui, também, que acaba interferindo. Então, tem vários fatores. Mas, na chuva, é até recomendado não usar os rádios. O fornecedor com quem aluguei para o mundo ano passado me dizia. Choveu, tiro o rádio. Choveu, tiro o rádio. Pelo amor de Deus. Então, quando isso acontece, você tem que ter um segundo momento. E aí, é. Você vai trabalhar com gestos. Então, você tem que ter gestos para você manter o andamento da escola, para acelerar, para retardar o andamento ou até para parar. Eu não consegui perceber, do lado direito, os harmonias que estavam aqui. Muitos deles já estavam com os rádios abaixados, com o headphone aqui, já no pescoço ou acima do ouvido. E eu não consegui perceber eles trabalhando com esses gestos muito sincronizados. E aí, entra esse momento. Você tem que estar com o time muito preparado para o que aconteceu. Foram três momentos. Um de pista seca, um de muita chuva e um de fim de chuva, mas com pista úmida. Sim. E isso prejudicou um outro quesito da escola, que foi a bateria. A gente percebeu aqui, pelo menos minha percepção aqui, eu não sou especialista do quesito, o quanto a afinação foi prejudicada. Eu lembro muito de 2014, a gente saiu da avenida e minha esposa, a gente encontrou o mestre Rafa. Ele falou, eu tive que mudar de afinação três vezes durante o desfile. Então, quando chegou aqui, a gente percebeu até que em vários momentos, ele trabalhou com os instrumentos base e tirou os que não eram base e zerou eles para ser avaliado aqui nesse julgador pelos instrumentos base. Então, e dava para perceber até a afinação. Eu acho que, assim, é coisa sensorial, eu posso falar alguma grande besteira aqui, então os entendidos de bateria me perdoem, mas eu senti até o surdo como se ele não estivesse tão firme, a pegada do surdo, especialmente primeira e segunda não estavam tão firmes no meu ouvido. E isso acaba, é um problema. E você via, assim, o Fernando Negrão, que é o mestre, muito tenso, porque ele teve que mudar e era perceptível que ele estava lidando com essa situação com alguma tensão. Então, assim, foi um desfile muito prejudicado pela chuva. Lógico, a Barroca foi muito guerreira, mas esse contratempo que a escola enfrentou no meio da pista, ele é muito difícil de ser consertado. A harmonia também foi muito prejudicada, né? Por mais que eu senti aquela altivez do componente quando chove, eu falo, eu vou agora, eu vou cantar, mas mesmo assim o samba não conseguiu sustentar, né? Aqui, a água entra pelo pé, a água cai no teu olho, a água, assim, quem está maquiado, aí a maquiagem começa a arder. Você não consegue, às vezes, nem respirar direito por causa da água. Então, você vai ter aquele boom de energia nos primeiros minutos de chuva. Sem contar que a fantasia pesa. Pesa muito mais. Dobre o peso. E aí, você já vem carregando a fantasia da pré-concentração, às vezes, duas horas antes, três horas antes. Exato. Então, já conta o cansaço. E, assim, eu acho que quando começa a chover, você tem aquele boom de energia, você fala, vamos lá e tal. Que é aquela hora que você vê até as harmonias, o chefe já lá dando aquele incentivo. Mas, depois de 15 minutos, já é muito difícil. Comissão de frente. Isso que é comentário, sabia também? Comissão de frente. O que você acha, Eduardo? Linda. Jura? Linda. A concepção coreográfica, muito bem feita. Muito bem feita. Os personagens ali, numa concepção cênica espetacular. Entendeu? Você vê que não tinha exagero de roupas. Não tinha exagero de alegoria. Não era uma coisa assim, com recursos de iluminação tecnológicos. Porém, conseguiu cumprir com o ponto de balizamento. Conseguiu cumprir com a proposta. Muito bem ensaiados. Gostei muito. Uma coisa que me chamou a atenção foi o Darcy Ribeiro vir. Lá começou de frente. Na última aula da escola. Na última aula da escola. Ele é homenageado do início e do final do ano de Sírio. Isso me chamou bastante a atenção. E aqui, último detalhe só pra falar. O Pichulé é uma máquina de cantação do enredo. Ele é quase... Se ele fosse um robô, uma inteligência artificial, a gente entenderia. Mas ele é um ser humano. E com tudo aquilo que ele tomou de chuva. Ele tava aqui com 56, 57 minutos cantando. E eu tenho a impressão que se ele tivesse que pegar o ônibus e voltar até a quadra do Barroca, ele voltaria cantando tranquilamente. Uma coisa que você não falou, Dante, eu lembrei agora, foi a questão da evolução, a questão da frente do carro 2, se eu não me engano. Exato. Bem lembrado. Aliás, eu senti isso. Eu senti... Vamos ser na próxima escola aqui, gente. Pronto. Eu senti isso na frente dos três carros. Dos carro 2, carro 3 e carro 4. Talvez, pela chuva, o peso dificultou a mobilidade. Os merendeiros tiveram uma dificuldade. E assim, pra sorte deles, no nosso ponto de visão, a gente não... Aqui nessa torre não existe jurado de evolução. Mas, claramente, se eu estivesse julgando aqui nessa torre, daria pra aplicar a nota de divisão na escola em duas partes. Porque o segundo carro, especialmente, abriu uma distância bem grande de um terço de arquibancada entre a ala anterior. E assim, uma coisa que eu digo pra sempre, buraco não morre, ele vai mudando de lugar. O buraco, ele sai daqui, ele vai pra ali, então ele vai afetando o espaçamento entre as alas, porque aí ela tem que correr. E a gente viu isso na frente do terceiro carro e na frente do quarto carro. É que aqui não vai acontecer nada, porque o jurado não está nessa cabine. Mas se isso aconteceu e a gente não tem como ver daqui, na frente do último julgador, ele tem como tirar ponto da escola assim. Enredo, pra fechar, o que você achou do enredo, Gravo Caetano? Ficou claro pra você? Então, como eu havia comentado, usou-se muitos recursos visuais pra demonstrar o enredo durante o desfile. Ah, é verdade. Porém, com a chuva que caiu, você acaba perdendo muitas informações. Entendeu? Então eu tive dificuldade, sim, de entender o enredo no seu desenvolvimento. Também, eu senti um pouco de dificuldade. Por mais que a gente tenha aqui o conteúdo, agradecendo, inclusive, a agregação por ter enviado o conteúdo pra gente. Acho que, pro público geral, né, a gente gosta de avaliar também o não jurado, né, o que o público vai entender. Sentiu um pouco de dificuldade, do herreiro da Barroca, Zona Sul. Fechamos, então, a Barroca. Fechamos, e a Barroca, infelizmente, por tudo que aconteceu, muito prejudicada, e acredito que vai ter dificuldades na terça-feira, na apuração. Agora, fazer um comentário positivo. O povo, o público, a arquibancada, não parou de cantar e estar junto com a Barroca, todo momento. Sim, deitaram dar força ali pra cobridade. Isso foi muito bacana, muito bacana. Eu tô gostando do público, já vou até elogiar aqui. Grande público do Salvador do Evi. O público sentiu essa falta do carnaval em fevereiro e voltou com tudo, tá aplaudindo as escolas. Até arquibancadas mais frias, como essas últimas aqui, estão muito quentes. Sim, verdade. Lembrando, gente, esse é o nosso ponto de vista aqui, na arquibancada, do setor 8 e 9 do São Paulo do Evi. Vamos ver como é que vai ser os próximos desfiles. Sem chuva, pelo amor de Deus, São Pedro, chega de chuva por hoje. E até já fazer uma introdução, próximo desfile... Unidos de Vila Maria. Com chuva, né? Com impacto da chuva, com certeza. A Vila Maria pegou a chuva na concentração. Rosa de Ouro, talvez, com pouco... Na pré-concentração. Na pré-concentração. Então, os próximos desfiles, talvez a gente comete ali em cima do pouco de chuva. Voltamos já. Essa é a exigência do Carnaval 2023.